Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console O jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Yeah, farei molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelby, vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje estaremos falando um pouquinho mais sobre FIFA e Libertadores Eu já fiz um vídeo semelhante pra falar do PES Então caso você seja fã de PES e quer saber se tem a chance do PES ter a Libertadores de volta e licenciada Não esqueça de clicar no card que está passando aqui acima Que eu fiz um vídeo semelhante só que do PES Eu não ia fazer do FIFA porque o FIFA praticamente a EA Sports Pelo menos até agora pessoal, não tem nenhum interesse de incluir a Libertadores dentro do jogo Já já eu vou explicar o porquê Mas nesses últimos dias aconteceu uma coisa que pode estar se despertando muito interesse da EA Sports Em ter esse torneio junto ao seu jogo Então fica até o final do vídeo pra vocês entenderem o porquê pode sim ter a Libertadores nos próximos FIFA Eu não falo específico desse FIFA 19, ok galera? Mas já pro FIFA 20, quem sabe a Libertadores pode estar pintando na franquia Então lembrando, deixa o seu like aqui embaixo Que vocês sempre estão curtindo os vídeos de informações Então o like é uma boa forma de mostrar que vocês se apoiam e querem que eu traga mais Também não se esqueça de se inscrever no canal Pra não perder os próximos vídeos que eu tenho pra trazer pra vocês, mano E sem perder mais tempo Bom galera, a notícia é a seguinte Libertadores com a inclusão de times da MLS e MX Favorece a EA Sports aí sim atrás de querer a competição Com isso faria ela correr atrás dos outros times participantes Caso a competição não dê o direito de mais de todos os times participantes como foi até 2013 Bom galera, como nós sabemos Atualmente quem possui todo o interesse de incluir a Libertadores dentro do jogo é só a Konami Porque a Konami está se investindo muito no mercado sul-americano Tem sim praticamente a exclusividade do Campeonato Brasileiro Porque só possui os jogadores do Brasileirão nesse jogo Também possui o Boca e o River Que são as principais equipes da Argentina, né cara Que Argentina e Brasil são os principais países que sempre costumam se destacar na Libertadores Então como a EA Sports não possui nem o Campeonato Brasileiro E nem os principais times do país, da Argentina Eles não se interessam em incluir o Campeonato da Libertadores Porque muitas e poucas pessoas utilizariam desse campeonato E eles gastariam muito dinheiro Ou seja, só causando prejuízo pra franquia Mas uma coisa que aconteceu nesses últimos dias, galera Que a Libertadores, como é bom sim, confirma conversas Para incluir os times do México e dos Estados Unidos E como vocês sabem, a EA Sports possui a licença desses dois campeonatos E a Konami não, pessoal Ou seja, se isso acontecer Se essa conversa se concretizar E quem sabe nos próximos anos termos sim Retornando às ligas de México e dos Estados Unidos Retornando à Libertadores Quem sabe sim a EA Sports goste E veja com bons olhos Incluir a Libertadores dentro do jogo Então seria muito interessante para os dois lados E bom, galera, eu já falei isso no vídeo passado Em que eu falei do PES Mas eu vou resumir aqui rapidinho para vocês, galera Porque como vocês sabem A Comeboy entregou todos os seus direitos de imagem Para a empresa japonesa Dentsu Que eles já irão sim abrir as negociações Para todos os meios de comunicação Que querem sim transmitir a Libertadores E estar entrando em contato com eles Não só os meios de comunicação Ou seja, os canais televisivos Até os próprios rádios Mas também as empresas de jogos de futebol E eles estão sim esperando Alguma empresa ir lá e negociar com eles Pela EA Sports até então Não ter nenhum interesse em incluir esse campeonato Nós já pensávamos sim Que o caminho estava totalmente aberto para a Konami Mas eu acredito sim Que caso isso aconteça A MLS e a MX Que é como se chama o campeonato mexicano Retorne-se ao torneio Eu tenho certeza sim Que a EA Sports irá sim Estudar melhor essa possibilidade De trazer esse campeonato sul-americano Que não ficará só sul-americano Mas também incluirá as ligas norte-americanas também Porque o FIFA vende muito nos Estados Unidos Então caso a liga dos Estados Unidos Esteja chegando na Libertadores Mano, eu tenho certeza que eles irão sim Querer incluir mesmo Com ou sem os times brasileiros Mas bom, Manoel Se a Konami tem mais interesse Do que a EA Sports Para incluir esse campeonato Então quem garantiria Que a EA Sports venceria essa negociação? Como todos vocês sabem Eu tenho certeza que isso não é dúvida Para ninguém, galera Que a EA Sports possui atualmente Mais recursos e mais dinheiro Do que a Konami Então eu tenho certeza Que se os dois Entrassem com a mesma intensidade Dentro dessa negociação A EA Sports levaria Sem problema nenhum Eu tenho certeza Que a HDSU Não ia levar muitas coisas em consideração A não ser dinheiro Quem oferecesse mais Levaria a licença do campeonato Então caso as duas empresas Entrassem sim Duro nessa jogada Eu tenho certeza Que a EA Sports Levaria a ser muito Tem muito trabalho, né, cara? Porque como eu já sei Para vocês em alguns vídeos A FIFA chega a vender Sete jogos E o PES 1 Ou seja A cada sete jogos Que o FIFA vende O PES só vende 1 Então eu tenho certeza Que eles iriam sim Estudar a melhor possibilidade Onde eles iriam conseguir Mais dinheiro E mais divulgação Isso sem dúvida Iria acontecer bem mais No jogo da EA Sports, pessoal Ou seja Caso a EA Sports Veja interessante Ter a Libertadores licenciada Mano, eu tenho certeza Que isso aconteceria Sem muito trabalho E é claro Que eu tenho certeza Que isso só vai acontecer Só vai chegar a acontecer Caso a Libertadores Feche sim Com esses outros campeonatos Ou seja A Liga Mexicana E a Liga dos Estados Unidos A Liga Estadunidense Então eu tenho certeza Que devemos esperar Para ver Se essas conversas Irão para frente E se for Mano, podem escrever Que a EA Sports Irá sim Atrás desse campeonato Irá sim tentar Trazer a Libertadores licenciada Só lembrando Que os dois jogos Não podem ter O alicenciamento Desse campeonato A exclusividade Então, mano As duas empresas Terão sim que lutar Muito duro Para tentar Ter sim esse campeonato Então se eu fosse A Konami Mano, aproveitaria Agora Iria sim Direto com Essa dental de dento sul Nessa empresa japonesa Tentaria sim Alicenciamento Desse campeonato O mais rápido possível Antes que a EA Sports Repense Esse desinteresse Que eles tem atualmente E vão sim, é claro Atrás desse campeonato Para tentar também Incluir em um futuro jogo Do FIFA Então galera Eu quero a opinião De vocês aqui nos comentários Vocês acham que caso A Liga dos Estados Unidos A Liga Mexicana Que não tem no PES Mano, vale destacar Que essas ligas Não tem no PES atualmente Mas tem no FIFA Caso essas ligas Estivessem chegando Dentro do torneio Vocês acham que a EA Sports Iria sim querer incluir Esse torneio dentro do jogo Eu quero a opinião De vocês aqui nos comentários Mano, eu vejo com muitos Bons olhos isso Caso isso aconteça Eu não vejo muita dificuldade Para a EA Sports Eu não vejo muitos obstáculos Para eles incluírem sim A Libertadores dentro do jogo Então mano Deixa aqui nos comentários A sua opinião Só lembrando Já deixa o seu like O vídeo de hoje Foi bem rapidinho Bem explicativo Para ajudar você A entender O porquê temos Essa chance de termos também A Libertadores dentro do FIFA Só lembrando galera Caso você goste de jogar A Libertadores E agora atualmente Eles não aparecem disponível E nem licenciado em nenhum jogo Então podemos esperar Que já no próximo ano Com sorte Alguns dos jogos Eles já estarão aparecendo Sem licenciado Agora façam as suas apostas Será no FIFA Será no PES Bom eu quero a opinião De vocês aqui nos comentários Bom galera Eu vou ficando por aqui Não esquece de deixar o seu like De se inscrever no canal Até a próxima E falou E aí E aí E aí I can't see You and me